Música Namastê, tudo bem com você? Eu sempre muito feliz de estar na sua companhia, uma honra você me deixar entrar na sua casa, gratidão Se inscreve no canal, o canal está crescendo porque você está me ajudando a crescer, deixa seu comentário, é importante porque assim eu sei o que você quer que eu grave Deixe seu like também, é importante para a gente ter engajamento aqui E hoje eu quero fazer o mapa do grande Paul McCartney, nascido em 18 de junho de 1942, às 14 horas, em Liverpool Ele tem como anjo o anjo 18, chamado Caliel, e o anjo dele é o anjo trono da qualidade musical O Paul McCartney, além de ser um grande instrumentista, ele é vegano como eu, ele foi casado com a Linda, que era uma libriana E aí ele casou também com a Heather, que teve um disforço inclusive difícil, levou muito dinheiro dele E hoje ele está casado com a, atual com a Nancy Portanto, o Paul McCartney é nascido sob o signo de gêmeos O ascendente em virgem e a lua em leão A missão do Paul é praticamente voltado para algo do veganismo A lua dele, por exemplo, está em leão Libra E quem é que era uma libriana? A Linda, que era uma vegana Ele tem Mercúrio em gêmeos, que é a comunicação A Vênus em touro, que ele tem a potência musical O touro rege as cordas vocais, a garganta O Júpiter em câncer, que me dá o veganismo Eu tenho um Saturno em gêmeos e um Urano em gêmeos Que é ele muito leve, muito jovem Um Netuno em virgem O Netuno em virgem me dá alguma coisa com água, né? Uma boa qualidade também na alimentação O Plutão em leão, que me dá o palco A Lilith em gêmeos, que pode ter sido essa variação de pessoas que ele teve aí na vida Não variação, né? As mulheres que ele casou E o Nodo em virgem, que é uma boa qualidade alimentar Pela numerologia, eu tenho 18 de junho de 1942 Resulta em 1966, que eu tenho o 22, que é a carta do louco Se você pegar, eu já falei isso pra vocês 1966, você puxa dois anos pra cima ou dois anos pra baixo Eu tenho então em 67, quando houve o conflito Onde ele se tornou a figura central da banda Que teve aquela quase ruptura, lembra? Com o Lennon, né? Hum! Bem interessante aqui, né? Mas eu acho que o mote, o maior mote aqui do Paul É com o veganismo Inclusive nascido em Liverpool Eu estive em Liverpool com o Paul, né? Nós estivemos Adore, você gostou da cidade, filho? Vitor gostou Olha, por exemplo, eu acho o Quirom do Paul Tá na questão do... Assim, eu acho que ele queria ter sido mais meninão E o mundo cobrou dele muita responsabilidade Ele queria ter sido um pouco mais brincalhão, tá? Acho que ele tem relativa vida longa Na Revolução, o Paul, ele tem aqui a soma 18 de junho de 2023 Eu tenho 13 O 13 é a carta da morte Então a gente tem aí um espectro de alguma transformação profunda Talvez até janeiro de 24 Aparece ele procurando um especialista Então ele pode passar por algum desabor na área da saúde O 13, geralmente é muito comum Que a pessoa tem alguma coisa com câncer Algum pólipo que pode aparecer, tá? Então, ele tá com, por exemplo Ele tá com alguma coisa descendendo até fevereiro de 24 Ele pode aparecer, que ele vai arrumar Aparece ele se precavendo Ele pode descobrir alguma coisa em dezembro Se precavendo até fevereiro Que é ótimo Então, ele preocupado com a saúde É um trânsito que vai até janeiro de 25 E depois a gente vai descobrir Eu fico feliz E ele tentando Uma alteração musical Que eu acho difícil Porque o Paul é Paul É difícil ele Sei lá Imagina ele cantando funk Não tem É a natureza dele Imagina Liverpool, gente Tudo Desde um lápis Até o banheiro em Liverpool É o Paul O Lennon Que mais? Você sabe o nome dos outros dois integrantes? Gente, eu não lembro, tá? O Ringo Faltou um Esqueci também Desculpa Porque eu não sou fã, né? Então, assim Tudo gira É o ônibus É a caneta É o lápis Borracha Eu trouxe um monte de coisinha lá Tudo gira em torno deles, tá? Então, eu tenho Na Revolução Eu tenho questões ambientais Provavelmente ele pode ter algum desabor Em uma das propriedades dele Talvez até alguma coisa ecológica mesmo, tá? De Como é que fala, filho? Alguma corrupção de terreno Sabe quando tem aquela quebra? Uma erosão Ele pode ter alguma coisa com erosão de terreno Alguma coisa com advogado Será que ele vai se separar da esposa? Pode ser alguma coisa com advogado Ele Em 25 Vocês que são fãs dele Talvez ele queira se aposentar em 2025 Vou fazer uma emenda aqui Não sei se ele separa, não Não é isso Eu acho que ele vai aposentar em 2025 Aparece ele com um pouquinho de esquecimento Talvez ele tenha alguma coisa de Algum risco de ruptura Talvez um aneurisma que pode aparecer Ele com algum pólipo gastrointestinal pode aparecer Aparece ele querendo tomar um antibiótico Algum problema de gengiva Aparece algum problema de dente Alguma coisa de tiróide Também está dando Aparece Não sei se ele vai fazer uma turnê Veja para a mãe se ele vai fazer alguma turnê No oriente Veja para a mãe Agora ele fecha com alguma coisa de Intestino Então eu acho que ele vai ter Uma diverticulite Então ele vai ter que Talvez ele faça alguma cirurgia De intestino Mas está tudo bem Se ele anda a cavalo Eu tomaria cuidado Que ele pode sofrer queda de cavalo Então ele tem O pólipo Sol na 10 Júpiter na 10 Que simboliza o palco Netuno na casa 1 Lembra que teve uma época Que ele foi para a Índia Inclusive ele teve experiências com LSD Aparece aqui Lua na 11 Um homem Que teve uma multidão Atrás dele Mercúrio Vênus na 9 Saturno na 9 Urano na 9 Que me dá O universo internacional Ele é um querido E um nodo na 12 Um homem introspecto O casa 12 Geralmente me dá Uma introspecção Porque assim A casa 12 É a casa da psicologia Psicanálise Psiquiatria Mas a introspecção Ele está com o nodo na 12 Eu estou com o Plutão na 12 Eu mal saio de casa Então eu faço tudo Aqui de casa É normal Ele está na revolução Com o nodo na 8 Casa 8 é casa de cirurgia Urano na 8 Ele vai fazer uma cirurgia rápida É retirar alguma coisa Que pode estar incomodando Geralmente Casa 8 Me dá pólipos Que ele vai retirar Vênus na 10 Você sabe que eu acho Que ele está um pouco Apaixonado por alguém Ele pode estar com uma paixonite Isso vai ser cortado Ele vai acordar E volta para a realidade Mas eu acho que ele está Com uma paixonite No todo está bom Talvez um pouquinho Ansioso Normal Na casa 6 Ele tomando Alguma coisa Contra a ansiedade Proteção do Arcanjo Miguel Pé na estrada Para turnê Inclusive parece que ele vem para o Brasil Algum vínculo com a Itália Talvez algum comprometimento com olhos Talvez ele seja com catarata Ou com glaucoma Tranquilo E talvez ele tenha que operar a vesícula Não tem jeito gente Quando a pessoa está meio velha Não tem como né Tem que fazer mesmo Algum tipo de retificação Eu só tomaria cuidado Caso Ele Se achou filho Ainda não tem todos Mas ele está na Austrália agora Ele está na Austrália agora Que bonitinho Ele vem para o Brasil né Vem Então beleza Poxa Será que a gente consegue ir Quando é que ele está no Brasil Deixa eu ver Ele vai fazer Belo Horizonte Belo Horizonte Ele vem para Belo Horizonte Acho que dá Brasil 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 quando 30 de novembro Ah dá para ir Em Brasília Brasília 3 de dezembro Belo Horizonte Belo Horizonte em 3 de dezembro E São Paulo No dia 7 9 e 10 De quando filho De dezembro Ah dá para a gente ir Agora Vamos então Está marcado Eu vou no show dele Meu filho vai comigo Meu filho é meu Companheiro de show Então vamos Está marcado Vamos lá A gente teve em Liverpool Liverpool juntos Então fechado Mapa bom Mas eu acho que o Paul Vai ter ou uma cirurgia de vesícula Ou alguma coisa de intestino Mas Paul Brilhante Graças a Deus Tudo bem na casa da saúde Murano na 9 Tudo bonitinho Me preocupa Dezembro e janeiro Ele pode De repente Em alguma das cidades Espera aí Ele vai estar aqui em dezembro né Em janeiro tem algum show Em janeiro Não aparece Talvez Alguma coisa em janeiro Ele não vai conseguir fazer Porque ele vai fazer uma cirurgia Tá bom Espero que eu esteja errada Tá Namastê Gratidão Por um dia de luz E salve o veganismo